Não mexe, né, Bartão? Não mexe. Aí você aproveitou o nosso tempo também, sabe? Filmei lá dentro. Agora que legal, consegui filmar lá dentro, eles permitiram filmar algumas partes lá do procedimento. Beleza aí, tranquilo. Legal, né? Péssimo, sim. Depois eu coloco um negocinho no vídeo, tampando sua bunda pra não mostrar pros outros, tá? Pode vir, né? Na imagem não dá pra ver o tumor aqui, assim, não, né? Não é possível ver, né? Mas, de certa forma, essa região que tá delimitada é a região que tá recebendo a radiação. Essa região. Essa região de interesse é onde vai ser radial. Sim. Outra coisa que eu achei interessante é rápido, né? Aham. E aí, olha o caminhado, o elemento, né? Ó, tá de rapaz. Luiz, tá aí, já. Luiz, tá de rapaz, tá? Passado de burro. Hã? Passado de burro. E aí? Passado de burro. Passado de burro. É, deu certo, tranquilo. É, desce por segunda. Doce, mano. Você também não conhece ninguém, né, Luiz? Porra, mas tá aqui pra dar... Se não cumprimentar, depois fala assim, ah, não cumprimentou mais, eu tô fazendo. Tá vendo que é só as ambulâncias que entram e saem aqui dentro.